Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos a mais uma dica do Vai Cair Neném. Está aqui, geometria espacial, diagonal do cubo. Qual a diagonal do cubo cuja aresta mede 5 cm? Então está aqui, o A vale 5, formulazinha da diagonal, não fica trocando ideia, tem que memorizar. Está aqui, diagonal é A que multiplica a raiz de 3, aí ficou fácil, de cara para o gol. O diagonal vai substituir, vai ficar 5 raiz de 3, o que? Centímetros. Então o mais importante pessoal, é você realmente memorizar. Beleza? Então vamos lá pessoal, recadinho. Na descrição do vídeo, em algum lugar, tem um link para você receber vários conteúdos gratuitos no Vai Cair Neném. Então não deixe de clicar aqui, é só você colocar o seu e-mail que você vai receber aí alguns conteúdos na sua caixa de entrada. Beleza? Um forte abraço. Beleza?